Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Mekai, trazendo mais um game para você e novamente Shadow of the Light, agora como eu falei a versão PC. Eu falei recentemente lá no vídeo com o Xbox que eu ia pegar para a versão PC, verificando o conteúdo do jogo, aqui já está dizendo esse jogo é código de produto especial, mostrando a base se você já jogou, ah tá tá. Bom pessoal, vamos lá né, já está aqui mesmo, claro que vocês vão ver agora com mais qualidade porque agora vou estar usando a versão PC, beleza? Olha só aqui o Play, eu entendi né, mas vamos lá. A noite foi bem rápido né? Aconchegue-se na cama e deixe-me lhe contar uma história de Lemúria, um reino muito perdido e de uma menina nascida para a glória. Havia na Áustria uma região onde um grande duque governava, com duquesa desconhecida teve Aurora, filha que ele muito amava. Sozinho ele criou a garota, os dois vivendo sempre em união, até o duque se sentir solitário e perder o rumo de seu coração. Em 1895, véspera da Páscoa, na Santa Sexta Antecedente, houve uma peça do duque apresentada, com sua nova noiva ali presente. Naquela noite, quando Aurora a dormir se pôs, o fogo minguando se desfez. Sentiu então pelo seu corpo o tamanho frio que sua pele fria como a neve se fez. Na manhã, eles a encontraram. Aurora vazia, perder a sua luz clara. Seu pai chorava e suplicava. Não havia dúvidas que sua hora chegara. Não havia como negar. Aurora morta estava. Ainda assim, como num conto de fadas, em uma terra estranha, ela acordava. Nossa, vocês viram aí, né? A entrada aí do como começou. A gente fez a demo lá, no outro vídeo. Olha o gráfico do jogo, está muito bonito, viu? O que eu estou mais admirando, pessoal, é a questão das empresas, como a Ubisoft, entre outras aí. Elas estão agora priorizando em fazer os jogos em português, tanto legendado como dublado. E na maioria das vezes, dublado. Então, isso é muito bom. As empresas estão tendo uma visão agora diferente de algumas demais. Eu quero assim, eu aconselho que as empresas que hoje em dia aí fazem, principalmente as empresas de jogos independentes, se eles querem atingir um ambiente, um público maior, que eles priorizem fazer. Pelo menos, eles legendam o jogo, para que as pessoas possam comprar. Você sabe que muito brasileiro gosta, alguns conhecem inglês, eu mesmo vou estar tomando um curso de inglês, por causa dessas coisas. Ué, nós voávamos na demo, né? Por que que não quer voar aqui? Ah, não quer voar lá. Bom, vamos lá, né? Achei de conversa. Vocês vão notar que o gráfico está muito mais bonito, pessoal. Ali eu já estava fazendo o vídeo já com a nova placa de capture. Por isso que a qualidade já estava daquele jeito, né? E está bem melhor do que a antiga, né? Bom, aqui não passa, então vamos adiante. Olha, o jogo está muito bonito. Lembra muito o jogo do... Como é que eu posso dizer? Dusty Legend Dale. Vocês lembram daquele jogo? Nossa, velho. Eu comentei até lá no vídeo da demo. Quem quiser, tiver o interesse de jogar, eu aconselho, né? Eu recomendo que jogue. O jogo é muito bacana e é um espetáculo. Bem, eu vou estar fazendo aí a análise dele aí, né? Que já era para ter feito, eu não fiz ainda. Tem muitos jogos ainda que é para eu fazer análise, mas eu vou estar fazendo aí em breve, porque o tempo está curto. A gente vai fazer análise de vários jogos aí para o pessoal aí no canal, né? É, rapaz. É, rapaz. Não entendi ainda. Ela está sonhando. Bom que tudo que está em português, né? Aqui não passa, não. Então, vamos por aqui. Olha lá, ela voava, né, velho? Aqui não sei por que. Acho que talvez a gente ainda vai conseguir voar ainda. Aquele algodão doce, né? Que fica flutuando, não está aqui com ela. Então, provavelmente, tem alguma coisa a ver com ele. Olha o cenário lá atrás, velho. Olha o que eu falei anteriormente, né? Que aqui as batalhas você pega de acordo com... Se ele se esbarra, né? Os monstros. Aí acontece isso. Deu o peninho da bichinha agora. Olha lá. O algodão do ano doce. Pessoal, eu não vou dar muita prioridade aqui a ficar parando para ler, porque... Se não, o vídeo demora demais. Você sabe que jogos de RPG demoram pra caramba, velho. Então, eu vou adiantar. Eu vou rejogar esse jogo novamente. Eu quero conhecer ali a... A parte, né? É... Ah, tá. Aqui você pode mover. Ele está mandando R, mas como eu estou com controle, né? Nada a ver, né? Ainda tá lá... Ainda tá lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí não tem jeito não vou ter que atacar mesmo Opa Da hora isso aí Segundo nível, olha lá, que beleza Que legal É, isso aqui não apareceu de primeira né Já que já começou a aparecer, então vamos... É, aqui é o que? Eu vou botar qualquer coisa aqui pessoal É, acabou Olha lá no fundo, olha Cara, isso é muito da hora Porra, caramba Quero pegar aquele caixote ali Agora é o meu botador, né, subir Não vai não E agora? Aí, polícia Aqui é o que tem E aí, deixa eu ver Tem uns, claro, uns 10 minutos já de vídeo aí Deixa eu dar um saque aqui rapidinho, né Porque eu vi um negócio aqui Ah não, tem um monstrezinho ali pra atacar Parece que ela tá perdida, né pessoal Pelo que a história conta, né Ela tá em um sono profundo, algo assim desse tipo Ué, tem alguém ali pedindo ajuda Tá, tô pensando que a mulher que tava falando ali é um pássaro É o que a mulher que tava monta aí é um pássaro Está lá, né Tinha que bateram ali é um pássaro Ó, quer que eu acho que a mulher que tava vendo aí? Tô. Tô, tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Ok. Queria. Não vou adiantar o jogo. Opa! Corre, menina! Ah, tem jeito, né? Eu acho que adquiriu alguma magia ali, então acho que já dá pra fazer com a cor, né? Então, vamos ver, né? Olha isso, é muito da hora isso. Ah, ainda não tem magia certa, não. Dá tempo de eu atacar, ó. Isso é muito legal, ó. Você empata ele, ó. Você ganha tempo ainda pra atacar, ó. Caralho. Vou esperar um pouco meu HP aqui, se não, a gente pega. Ai, caramba! Vou pegar uma poção, vou colocar nela, né? Olha, eu não tinha... Eu não imaginei que dava pra fazer isso com ele, né? Ou melhor com ela, né? Pegasse aquele... Parece uma gota d'água, né? Alguma coisa assim, nesse tipo. Peguei a defesa ali, tá vendo? Ah, matei! Aê! Matou! Matou! Bom, subiu de nível, né? Eu acho que é por aqui, né, que tá pedindo a ajuda dela. Olha, cara, eu vou ali de novo, ó. Bom, dá pra passar assim, hein, olha. Não precisa pegar tanta batalha. Não, não é aqui não. Não precisa pegar, né? Não tem bem outro lugar. Ó, gente. Já deu um saque que você pode utilizar aquele pompom de luz ali, para poder passar pelos inimigos. E agora, a luz. Merge case in Q. É cheio de coisa para poder fazer viu, eu não sei se vai dar, tem que trazer para cá, nossa já tem uns 20 e poucos minutos já de vídeo aí, e a gente nem chegou naquela parte ainda, né, 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 né. Já entendi, já entendi. Já entendi, já entendi. Já entendi, já entendi, já entendi, já entendi, já entendi, já entendi, já entendi. É que você consegue trazer alguma coisa para cá? Tem como trazer, né, só você botar aquela caixinha e trazer lá tá acima, eu acho que é essa a jogada, né. Ah, é isso mesmo. Espera agora. Aí eu vou colocar debaixo daquela porta que tá fechando e ela vai poder passar. Bem simples, né, e eu que nem um burro aqui tentando entender isso. Nossa, é que exatamente foi que eu ativei isso aqui, foi só pra ficar, olha, subindo. Aí, pronto. Agora a gente passa. Bom, a gente entrou, passou, né, com certeza que ela vai adquirir o poder do, do, de voar. Eita, caramba! Que merda, cara, não deu nem tempo de eu me esquivar? Porra! Já entendi, pessoal, já entendi. E aí, agora aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Vou acender aqui, aí vai quebrando ali até libertar ela. Sim, tá quase livre, né. Pronto. Nossa. E show. E aí E aí Ai, que caramba! Tem que atrasar eles! O que é que eu destruo todos eles? Ah, muita velocidade! Que que deu! Ou era pra botar defesa! Eu acho que eu vou deixar... Pelo menos essa batalha eu acho que vou deixar vocês verem! Caramba, esqueci o HP dela com um detalhe! Pronto, finalmente derrotamos o miserável! Não! Caraca, o jogo é muito bom! Brigo de magia! Acho que acredito que agora que ela recebe o poder de voar, né? Da fada! Eu ia pensar que ela não era uma fada! É 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 uma fada! Eu acho que ela não foi apetada! A tirana era a umbra escondida ela conduz! Mandou para governar as suas filhas desalmadas! O Sol, as estrelas e a lua crescente! Desapareceram do céu, do seu lar E extinguidas foram em sua hora decadente Muito da hora isso, né? Ela pensava que era um sonho que ela estava tendo Olha a cara dela Ela não gostou não Ela não gostou muito, não Eu fico compendo agora dela Eu vou dar uma adiantada pessoal Pra poder Pra vocês Dá pausa, né? E olha, né? As legendas Acredito que é aqui que ela vai receber o poder De voar Oh, não disse? Olha lá, ganhou asas de fada Hum? Amém. A mulher desapareceu. Pronto, agora eu aperto de ar para flituar, falta comum, nossa, agora sim a gente pode voar, tocar nos lugares. Estrelas do céu para lhe guiar, ansiosa pelo conforto de uma família que achá-la não podia, à procura do sol e da lua e do pai que grande falta lhe fazia. Mas sentada em seu trono, nas trevas ocultas onde ela mora, aguarda a Umbra, a Tirana, que quer extinguir a luz de Aurora. Olha que lindo, né? O jogo é assim, é contado uma história e você vai seguindo o que o narrador está falando, entendeu? E aí eu não estou controlando não, pessoal. O jogo é bem interessante mesmo, vai valer a pena jogar. Ah, pessoal, o jogo está tão barato aí na Steam. Eu não entendi bem, eu comprei ele na Steam, mas eu tive que ativar ele na Uplay, né? Bom, em todo caso, eu ativei ele na Steam, não sei se ele também está ativado na Uplay, aliás, está ativado porque quando eu olhei lá na minha biblioteca, está lá junto com os outros jogos que eu comprei. Então, pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like. E se você gostou e não está inscrito no meu canal, se inscreve aí, participa, comenta aí à vontade, dá um like se possível, divulga aí nas redes sociais, para os seus amigos. Beleza? Estou ficando por aqui, um grande abraço do Menkai, fique com Deus e até o próximo vídeo. Esse vídeo vai voltar com certeza no analisando, no avaliando, né, que é análise. Quando eu terminar, eu vou estar fazendo uma análise dele aqui bonitinha para vocês. O jogo é muito, me impressionou, na verdade, a história dele é muito cativante pelo que eu vi. Vai fazer jus ao nome, porque eu acredito que o jogo vai valer a pena. Então, até a próxima, pessoal. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL